Bom, então vamos lá. Primeiro ponto do porquê é bom você começar devagar e aos poucos vendendo café da manhã na rua. Primeira coisa, porque você não vai ter muito trabalho, tá? Vai por mim, gente. Quem está começando agora é muito perdido, né? Se você está começando agora e nunca vendeu na rua ou nunca vendeu café da manhã na rua, você vai se sentir perdido, você vai sentir medo, ansiedade. Então, tudo isso acaba atrapalhando pra gente começar o negócio. Então, quanto mais coisas você fizer no começo, mais trabalho você vai ter e menos você vai conseguir se organizar, porque você vai ficar focado e não esquecer nada naquele monte de coisa e você vai acabar fazendo tudo, né? Atropelando todas as coisas. Então, comece com pouco pra conseguir se organizar melhor e te dar menos trabalho. A segunda coisa é que quando você começa aos poucos e devagar, você não precisa fazer muita coisa, né? Muitos bolos, muitos pães. Você vai começar aos poucos e vai ter muito menos investimento. Então, você não vai precisar investir um dinheiro muito alto, né? Comprando muitas coisas. Porque quem está começando não começa tendo um monte de dinheiro pra investir, não é mesmo? Então, assim, você não vai precisar investir muito dinheiro, gastar muito. Porque até você conseguir recuperar esse dinheiro que você gastou, vai demorar e você vai acabar ficando aí com dívidas, tá? Logo no começo do negócio. E um outro ponto do porquê é importante você começar aos poucos e devagar, é que você não tem muita coisa pra carregar. Principalmente você que não tem carro, né? Você que vai aí de carrinho, que vai a pé. Então, você não tem que armazenar muita coisa e carregar aquele monte de peso. Uma outra coisa, e a mais importante, gente, é que você dá oportunidade aos seus clientes, às pessoas que vão comprar de você, fazer o seu próprio cardápio. E isso é maravilhoso, porque você vai acertar em cheio o que você tem que levar. Então, vamos supor, se você levar no primeiro dia um bolo de fubá, é só um exemplo, tá, gente? Vou dar o exemplo do bolo. Se você levar só um bolo de fubá e um bolo de chocolate, com certeza vai chegar alguém e vai falar assim, nossa, você não tem bolo de laranja? Né? Então, aí você já sabe que tem gente interessada em bolo de laranja. E aí você vai guardando aquilo que as pessoas mais te pedirem, e aí é onde você começa a montar o seu cardápio. Olha que bacana, pessoal. É uma dica excelente essa, pra você agregar, né, cliente, pra você chamar os clientes pra você, e ter esses clientes fixos comprando aí no seu café da manhã. Então, você dá a oportunidade das pessoas pedirem aquilo que elas mais querem comer. Então, com certeza, ela vai falar pra você aí, né? Olha, eu queria tanto um pão de queijo, né? Eu queria tanto um pãozinho com presunto e queijo. Claro, gente, não é porque uma pessoa pediu, se você não pode fazer, não é porque uma pessoa pediu, você vai ter que se matar pra fazer. Não, não é isso. Mas vai vendo o que as pessoas mais pedem, e vai, né, recolhendo aquilo que elas mais pedem. O maior número de pessoas tá pedindo. Poxa, tem cinco pessoas que me pediram bolo de fubá. Poxa, então, acho que é interessante eu fazer, né? Aí, quando for viável pra você, você faz. E aí, assim, você vai montando o seu cardápio de acordo com aquilo que os seus clientes estão pedindo. Porque, gente, café da manhã é uma coisa muito fixa, tá? Porque aquele cliente que comprar hoje de você, porque ele vai passar por ali pra poder ir trabalhar, você que tá no metrô, você que tá no ponto de ônibus, esse cliente, ele vai passar todos os dias ali, né? Ele vai passar todo santo dia naquele mesmo horário. Então, você vai acabar fixando esse cliente com você, e ele vai acabar comprando sempre. Por isso que é interessante você deixar o seu cliente fazer o seu cardápio. Então, leve poucas coisas no começo, e conforme as pessoas forem pedindo aquilo que elas mais querem, você vai levando, tá bom? Eu espero que essas dicas tenham te ajudado. Você que tá começando agora, que quer começar a vender café da manhã agora, muito boa sorte pra você, principalmente pra você que ainda não tem aí perto da onde você vai vender, ainda não tem café da manhã, né? Não tem concorrência. Gente, essa é uma oportunidade única, tá? Uma oportunidade muito boa, porque café da manhã as pessoas compram, tá? E logo mais estarei trazendo mais dicas aqui pra vocês de café da manhã na rua, tá bom? Então, fique ligado aí no canal, se inscreva, ativa o sininho, e não perca nenhum vídeo de dica pra você que quer começar a vender café da manhã na rua, ou café da tarde também, tá bom, pessoal? Então, até o próximo vídeo, e um forte abraço pra vocês. Tchau, tchau! Tchau!